Os carros. O sinal. Os peões. O sinal verde acendeu-se. A casa fica perto. Os passeios estavam todos ocupados por automóveis. O carro. A porta do assento ao lado do condutor. O cego. O volante atrapalhado. Os carros arrancaram. O primeiro da fila do meio está parado. Deve haver ali um problema.